E aí gente linda, hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é tudo sobre os nossos móveis E ontem eu fiz até uma enquete no Instagram do canal que eu vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem E vocês escolheram esse vídeo, então ele já vai começar Mas antes eu quero agradecer a todo mundo aí que tem me visto por aí, pelas lojas, por Nova Iguaçu E tem vindo falar comigo A primeira foi na Vivian Festas, que ela veio falar comigo, mas eu já, assim, conhecia ela Então hoje, que é dia 29 de outubro, eu estava no shopping com o Felipe comendo E aí eu estou vendo uma menina olhando, 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 olhando Eu falei, cara, essa menina está me reconhecendo de algum lugar E estava mesmo Ela veio falar comigo, então assim, seguidora, seguidora mesmo, que eu não conheço Ela foi a primeira, então muito obrigada Eu espero muito que todas vocês, quando me verem por aí Venham falar comigo, porque muitas comentam aqui falando que ficaram com vergonha Me viram, mas não tiveram coragem de falar E, gente, eu também fico com vergonha Mas eu fico muito feliz quando vocês vêm falar comigo, tá bom? Então chega de papo e bora para o vídeo Então, gente, como vocês já viram, esse é o nosso sofá Ele é muito confortável, tá bom? Muito mesmo Assim, vale completamente a pena Então vamos para as informações Então, gente, esse é o nosso sofá, né? Como vocês já viram aí em outros vídeos E ele é retrátil e reinclinável Ou seja, tanto essa parte quanto a parte de encostar se movem, tá? Do jeito que você preferir A cor dele é 0066 Ele é da loja Mobilita E ele custou apenas 999 reais Então, assim, vale muito a pena Ele é muito macio e muito confortável Continuando aqui na sala Agora vamos para o painel Que foi, assim, um achadinho Vamos dizer assim Então bora lá Esse é o nosso painel, gente Eu amo ele Eu só não gostei muito porque ficou um pouco alto Mas não foi culpa do montador Eu expliquei isso em outro vídeo Então, assim Mas a gente vai descer ele Vai ficar tudo certinho, né? Porque ele é para ficar só um pouquinho perto do chão Que é o tamanho dos puffs Que entram embaixo Que a gente ainda vai comprar E aí ele tem bastante espaço Tá vendo, gente? Olha, dá para botar bastante coisa De Sky, DVD, videogame, o que quiser Ele tem bastante prateleirinhas, ó Então fica legal para decorar E eu adorei ele Já vem com suporte para TV Tá guardado ali dentro E eu adorei A cor dele é branco ártico Então, olha só Não sei se está dando para ver Mas ele não é total branco Ele tem umas listrinhas, tá vendo? Então eu gostei muito E é isso, né, gente? O material é bom O preço é bom Custou apenas R$600 E é da loja da Vezu Aqui em Nova Iguaçu Agora vamos para a sala de jantar Que, gente, essa mesa é o meu xodózinho Então bora lá Gente, essa mesa sempre foi o meu xodó Não é de hoje que eu e o Felipe vimos ela na loja Lá no shopping de Nova Iguaçu E aí a gente ficou desesperado querendo comprar Mas a gente não tinha o dinheiro no dia Aí ela ficou na promoção E a gente continuou não tendo dinheiro Até o dia que a gente teve e comprou Então, assim, fiquei muito feliz Eu gostei muito da cor Assim, no vídeo parece que é um pouco escuro Mas ela é um pouco mais clara E sei lá, sabe? Parece que ela é bordadinha Ela é tão fofinha E ela é macia, né, gente? Muito macia É... Assim, claro Cada um com o seu gosto Mas eu não gosto muito Quando a mesa é inteira de madeira, sabe? Então eu gostei Porque ela tem esse toque de madeira embaixo No pé da cadeira e aqui Mas em cima tem essa tampa de vidro Então, assim, olhando assim Fica uma coisa bem clara, né? Então é isso, né, gente? Eu amo essa mesa Ela custou R$1.700 E ela é da Bel Air de Nova Iguaçu Tá bom? Então, se eu não me engano O modelo dela é Casa Blanca Mas é bom vocês perguntarem ao vendedor Agora nós vamos para os móveis da cozinha, gente Que vocês gostam muito, né? E eu também Então, bora lá Então, vamos lá, gente A cozinha foi feita sob medida, tá? Ela é totalmente planejada E aí, ó Tem os aéreos em cima Eu amo essa parte Tem os aéreos em cima E a parte de baixo Que contorna toda a cozinha Aqui é a pia E pra cá é o resto dos armários E aqui é pra eu colocar enfeites Ou fruteira Qualquer coisa que eu queira Ele fez esse contornozinho aqui Pra não ficar apertado aqui na entrada E aqui, como o murinho era bem fininho Ele fez um armário bem fininho Mas cabe muita coisa Vou abrir só pra vocês terem uma ideia Olha só o espaço Tá vendo? Esses armários custaram R$5.500 Mas, óbvio, a gente parcelou E é isso, né, gente? Vale muito a pena E fica muito bonito E aproveitando Tem gente que acha que é o Emerson Que faz esse granito Mas não é, tá? Ele até tem o contato Mas não é ele que faz Então, você compra aí na marmoraria Que você quiser Ou segue o que eu deixo aqui No box de informações, tá bom? Que foi esse que colocou aqui pra gente Pra quem me pergunta, gente Esse granito não é o preto, tá? Por mais que pareça, não é É o verde ubatuba Parece preto, né, gente? E a diferença de valor é gigantesca Esse granito inteiro aqui, ó Tanto de cima Quanto do rodapé inteiro, ó Ele fez até aqui Todo o rodapé Mais os de cima E mais esses aqui Foram R$3.500 Se fosse do preto Ia ser uma fortuna Muito maior Então O verde ubatuba é mais barato E vale a pena Agora vamos pro último cômodo da casa Que tem imóveis Porque aqui Ainda não temos nada, ó Não temos nada ainda Mas teremos Em nome de Jesus Nem no outro quarto No outro quarto não tem nada também, ó Deixa eu acender aqui Ó, não tem nada Mas teremos também Nem aqui temos Mas teremos também Então vamos pro quarto Aqui no nosso quarto A gente tem o painel Que tá aqui atrás de mim E a cama Que eu já vou falar pra vocês Então, gente Sobre esse painel Eu não sei se o problema Foi com a gente Ou se é o problema Do painel mesmo Eu não recomendo ele Pra ninguém, tá? Porque a gente Comprou ele na Casa Bahia E a Casa Bahia Não é ruim Mas eu não sei o que houve Não sei se é porque é muito barato Mas enfim Esse vidrinho Veio com um problema O rapaz não conseguiu instalar Não voltou pra instalar Falou que ia voltar E não voltou nunca Falou que ia ligar E não ligou nunca Então assim Eu não tô afim De ligar pra lá Pra reclamar Que eu tô Sem paciência Pra me aborrecer Ainda mais uma coisa Que eu sei Que vai demorar Resolver Então assim Essa prateleira aqui Não aguenta mais que 3kg Então você só pode Colocar enfeites Aqui já tá descascando Sendo que a gente Nem usou ainda Esse painel Eu não entendo Por que Tá descascando Enfim Esse painel Foi bem decepcionante Foi 200 e pouquinho E foi da Casa Bahia Mas vai que vocês Dão sorte Vocês que Sabem aí E por fim A nossa cama Gente Ela é king Tá Pra quem pergunta Então assim Ela é bem grandona Mesmo Você tem que ter aí Pelo menos uns 3 metros De parede No seu quarto Porque ela é bem grandona Deixa eu ver aqui As medidas pra vocês Ó Deixa eu focar A largura é 1,93 E o comprimento é 2,3 Então assim Ela é bem grande Tá Ela é muito confortável E eu não sei se ela é de mola Ou se ela é de espuma Aí vocês me pegaram Mas enfim Se eu souber Eu boto aí na tela O box é da Ortobon E o colchão É do Pierre Cardin A gente comprou tudo Inteira Na loja do Colchões Premier Lá no Shopping Grande Rio A gente pegou ela na promoção Porque era mais de 3 mil reais Mas a gente pagou apenas 2.100 nela Então valeu muito a pena E fora que esse colchão É maravilhoso Sério É muito bom Então é isso, né? Então é isso, gente Era tudo que eu tinha Pra mostrar pra vocês, tá bom? Conforme a gente for tendo Outras coisas Como guarda-roupa Eu vou mostrando Tudo aqui pra vocês Podem perguntar Valor Que loja comprou Tudo que vocês quiserem Que eu responda Eu não ligo, tá bom? Não esqueçam de deixar O seu joinha Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E aí